Carrie, você entende o que está acontecendo com você? Mamãe, se eu concentro muito bem, eu posso fazer as coisas mudanças. Carrie tem um tom. Ela é uma loucura. Eu quero ser normal. Ela quer entendê-lo. Há outras pessoas como eu, que podem fazer o que eu posso fazer. Mas antes, ela precisa controlá-lo. Se você está planejando algum tipo de brincadeira sobre uma pobre, soltura... Há um julgamento, Carrie. Carrie, A Estranha. 6 de dezembro nos cinemas.